No Juizado da Infância e Juventude de Sergipe, os dados apresentam que cerca de 200 pretendentes à adoção estão na fila de espera, mas apenas 19 crianças e adolescentes estão disponíveis para conhecer uma nova família. Quem pretende adotar precisa seguir alguns passos e preencher dados no Cadastro Nacional de Adoção. A habilitação é um processo rápido, diante dos demais processos na Justiça, relativamente simples. Na página do Tribunal de Justiça, no Portal da Infância e da Juventude, tem o link que mostra toda a documentação que é necessária. Então, a pessoa interessada reúne a documentação e dá a entrada no requerimento aqui na 16ª Vara, sendo da comarca de Aracaju. Não precisa de advogado, é um requerimento que as próprias pessoas podem fazer diretamente ao judiciário. O juiz solicita um estudo psicológico e um estudo social, onde é averiguada a capacidade da pessoa ou do casal de exercer a paternidade e a maternidade de forma responsável. Uma vez os laudos sendo positivos, essa pessoa, esse casal é direcionado para o curso de preparação jurídica, psicológica e social para postulantes à adoção. Mais do que seguir um encaminhamento administrativo, adotar é um dos mais bonitos gestos que um ser humano pode demonstrar ao outro. É a possibilidade de oferecer um lar a quem nunca teve ou foi submetido a situações adversas da vida. Então, a gente tem diversas formas pelas quais uma criança pode chegar até a Justiça, né? Existe aquela situação da mãe que deseja entregar a sua criança, muitas vezes a gente recebe gestantes que já vêem a Justiça manifestar o desejo de entregar aquela criança em adoção após o nascimento. E a gente também tem as situações de risco, que são as crianças que têm algum direito violado, né? Que sofrem violência física, psicológica, sexual ou muitas vezes negligência. Então, essas crianças, elas são, geralmente por uma denúncia no Conselho Tutelar, elas são conhecidas da Justiça e aí a gente é instaurado um procedimento aonde essa família, ela vai ser investigada, vai ser trabalhada, inclusive, para conseguir superar as eventuais dificuldades e conseguir reaver a guarda dessa criança, né? A gente tem que pensar que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a prioridade é que a criança permaneça na família de origem. Não sendo possível a reinserção dessa criança na família de origem, ela é decretada a situação, a destituição do poder familiar e ela é disponibilizada para adoção. Cláudia Teles é pedagoga. Foi adotada aos dois anos de idade. Uma história que ela faz questão de contar. Isso mesmo. Eu fui adotada aos dois anos de idade, enquanto tive um tio meu que foi o intermediário dessa situação e vim para os braços dos meus pais e fui acalentada por essa família, né? Desde os dois anos de idade. Eu fui agraciada com essa família que me deram e o meu sentimento é gratidão. Encontrar uma família, infelizmente, é um privilégio que muitas crianças, principalmente os adolescentes que estão para adoção, não conhecem. Os perfis mais comuns são de pais em busca de crianças até os três anos de idade. A maioria dos pretendentes deseja crianças até três anos, né? A fila, ela é sempre determinada de acordo com o perfil da criança. Então, uma criança de zero a seis meses, ela vai ter uma fila específica no cadastro. De seis meses a um ano, ela vai ter uma ou outra fila. Porque, à medida que os pretendentes vão ampliando essa idade, vai aumentando também as chances da fila diminuir. Porque a prioridade é sempre para crianças menores. Para Cláudia, a família que a recebeu de braços abertos, hoje, é uma das suas maiores riquezas. Sua mãe adotiva nunca escondeu sua história. E, graças ao apoio e ao amor recebido, sempre foi tratada da mesma forma que os outros irmãos. Minha mãe tratava com muita naturalidade. Tenho três filhos, né? E as mesmas regalias e as mesmas broncas ou correções eram para os três, sem distinção. Por alguns anos, ela tentou na fila de adoção como pretendente a uma criança. Foi quando recebeu a notícia de que estava grávida. Apesar de já ter uma filha de dois anos e nove meses, esse sonho ainda permanece. Ter em sua casa uma criança para devolver todo o amor que recebeu após ser adotada. Ainda é vontade do meu coração. Só está adormecido porque eu tive Luísa. E aí, a gente está muito pequenininha ainda, para eu tomar conta de dois agora. E o processo, não que seja diferenciado, mas eu quero dar uma atenção maior, né? Poder mostrar a ele e criá-lo de uma forma que ele se sinta. E não que ele está sendo substituído. Ou está... Luísa está... Eu quero que ele venha de forma bem tranquila para a família. Então, e outra coisa também, eu não quero um bebê, eu quero um mais velho. Eu estou à procura de quatro anos para lá, que é justamente as crianças que não... Que as pessoas não querem, ou que há uma certa resistência por essa idade, né? É justamente a idade que a gente quer. Desde o início, a gente só queria que fosse o mais velho. Adotar é entregar ao outro um coração carregado dos bons sentimentos. É dar um teto a quem precisa. Uma família. É amar. É amar. É amar. É amar. É amar.